Música Palmeiras, 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 Palmeiras Avante palestra Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil Quem tem mais tem 10, quem não tem, corra atrás Galera palmeirense acabou de sair aí, acabou de terminar o sorteio da Libertadores da América das oitavas de finais Já sabemos aí qual será o adversário do nosso grandioso Palmeiras nas oitavas de finais E detalhe viu, quem lembra que na live onde a gente estava analisando, dando palpite Quem seria o adversário do Verdão Eu falei que seria a Universidade Católica E eu acertei na lata Universidade Católica é o adversário do nosso Verdão Torcedor palmeirense Vamos colocar aí na tela como é que ficou esse chaveamento Olhe bem torcedor palmeirense O lado do Palmeiras, só pedreira Palmeiras e Universidade Católica Palmeiras passando pega São Paulo ou Raci Provavelmente deve pegar o São Paulo E a gente vai ter aí um clássico paulista nas quartas de finais E lá em cima, River Plate e Argentinos Juniors Boca Juniors e Atlético Mineiro Só pedreira do nosso lado, torcedor palmeirense No outro lado, é um lado mais fácil, né? A Mulambada só pegou baba Vai enfrentar aí o Defensa e Justiça Só que eles vão achando que o Defensa e Justiça é um time fraco, um time bobo Não é não E eles podem se complicar sim com o Defensa e Justiça Aí vem Olímpia Internacional Vélez e Barcelona E Serro Portenho e Fluminense no outro lado Só baba o lado do Flamengo Mas vamos falar do lado do nosso verdão Que é o que interessa para nós palmeirense Olhe bem meus amigos palmeirense Esse ano o Palmeiras não pegou um chaveamento tranquilo Porque podemos ter aí novamente uma semifinal entre Palmeiras e River Plate, torcedor palmeirense Ou Palmeiras e Boca Juniors Ou Palmeiras e Atlético Mineiro Só pedreira do lado do nosso verdão, meus amigos palmeirense Agora eu falo para vocês Para o Palmeiras ser campeão da Libertadores esse ano Não depende só da sorte Tem que jogar muito futebol, meus amigos palmeirense Porque não é fácil esse chaveamento do Palmeiras E agora que eu faço mais ainda Uma cobrança à diretoria do Palmeiras Por reforços Por quê? Para o Palmeiras ganhar o bicampeonato aí Duas Libertadores consecutivas Vai ter que jogar muita bola E ter que trazer alguns reforços pontuais Para o Palmeiras ganhar a Libertadores novamente Porque com o elenco que temos hoje Vai ser complicado Pode ganhar? Pode Porque é futebol Futebol é 11 contra 11 Tudo pode acontecer Palmeiras tem condições sim de ganhar Mas se a diretoria do Palmeiras Ajudasse o Abel Ferreira Com a chegada de alguns reforços Para aumentar o nível do nosso elenco A gente ia mais confiante Para essa Libertadores aí Na fase de mata-mata Que o Palmeiras só pegou aí Pedreira E temos que passar aí Pela Universidade Católica Que aqui não é um adversário fraco Palmeiras vai ter que tomar aí Muitos cuidados com esse time aí Viu? Coloque aí a sua opinião Torcedor palmeirense O que você acha Desse chaveamento aí Onde o Palmeiras O lado do Palmeiras Só tem time complicado Torcedor palmeirense Palmeiras vai ter que jogar muita bola Esse ano Coloca aí A diretoria aí Tem que acordar agora Porque Olha bem Essa fase de mata-mata Vai demorar um pouco Para acontecer Vai ser depois da Copa América Então o Palmeiras Poderia aí Agilizar aí Nesse tempo E fazer algumas Contratações Por Palmeiras E mais forte Para a fase de mata-mata Coloca aí a sua Opinião Torcedor Palmeirense Então Adversário definido Palmeiras E Universidade Católica Torcedor palmeirense Primeiro jogo Lá no Chile E segundo jogo No nosso Allianz Parque Coloca aí a sua opinião Grande abraço Para vocês Tamo junto Fica com Deus E avante Palestra